A Lili e o Matt estão indo numa excursão Excursão? É pra colônia de férias sol da manhã Mas vai ter um montão de criança que eu não conheço Essa turminha você já conhece Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir E sabe que pra eles, fazer amigos pode ser um grande desafio Só que dessa vez Eles vão precisar de um montão de coragem Para explorar um mundo totalmente novo Recheado de fantasia e muitas surpresas Golias, olha Quem é você? Eu sou o inigualável O incomodível O indubitável Dúbido dum Não, é dum, de dudum Você tem que ser super bonzinho Mas as crianças tem rir Se quiser que os amigãozões fiquem tudo juntas Enquanto o duvido dum estiver coberto Ninguém jamais vai ter um amigãozão Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Um montão de amigãozões Vocês estão presos pra sempre Na ilha do dudum Dúbido dum odeia diversão Ele odeia tudo que faz uma criança feliz E eu queria tanto ser amiga de uma criança A gente vai atrás deles Exatamente o que eu ia dizer Alguém tem que nos ajudar Eu fiz alguns amigos Você fez amigos? O Yuri fez amigos? Com novos amigos pra lá de especiais É claro Que a gente ajuda Yuri, Lily e Matt vão embarcar na maior aventura de todas Amigãozões Vamos salvar Agora eles desistem Eles nunca vão desistir Em abril Você vai reencontrar seus amigos Fazer novos amigãozões Acho mesmo que podem escavar Que duvido dum E se encantar com novas músicas Junte-se a Golias e toda a turma Em uma história inédita somente no cinema Meu Amigãozão O filme Em breve em um cinemãozão perto de você Tchau Tchau